Halô, halô dos petisieres! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal Clube de Alemão. Eu sou a Lud Fonseca, sou professora de alemão e a nossa missão aqui nesse canal é de trazer muita informação sobre a língua alemã e sobre os países de língua alemã. E hoje o nosso tema vai ser Áustria. Vamos falar um pouquinho do que vale a pena a gente visitar na Áustria. Vamos lá? A Áustria é um país de muitas belezas, sejam naturais, sejam arquitetônicas. E sem contar nas cidades que tem muito comumente centros históricos muito bem conservados, com muitos detalhes ali, inclusive sobre a era, né, sobre a época medieval. Então vou te falar agora um pouquinho sobre algumas cidades e sobre o que visitar nessas cidades. Vamos lá? A gente pode começar a nossa viagem pela cidade de Salzburg, que é a cidade do famoso Mozart, né, ou como a gente falaria em alemão, Mozart. Bom, visitando essa cidade vale muito a pena a gente caminhar, porque as ruas são estreitas, pitorescas e nos levam a lugares maravilhosos, né. A gente tem que visitar a Catedral de Salzburg, a Fortaleza, né, que se chama Hohen Salzburg. Temos que visitar o Jardim Mirabel, temos que visitar o Palácio Helbron e, claro, a gente não pode também deixar de conhecer a casa do Mozart. Além disso, a gente não pode deixar de ir aos cafés, visitar as iguarias da cidade. Salzburg, por exemplo, é muito famosa por suas tortas. Então não deixe de comer tortas muito gostosas por lá. Bom, nós não começamos o nosso tour pela capital austríaca, mas agora nós chegamos lá. Estamos em Viena. O que é que nós vamos visitar em Viena? Viena é uma cidade maravilhosa, muito grande, então dá pra caminhar por muitos dias e ver os seus detalhes. Mas vamos falar aqui das coisas mais... que me chamaram mais a atenção em Viena. Então vamos começar falando de um ponto turístico que é muito importante, não só pra Viena, como também pra Áustria, um dos pontos turísticos mais importantes do país, que é o Palácio de Schönbronn. Esse palácio servia como residência de verão pra família imperial austríaca e foi construído no século XVII. E ele conta com nada mais, nada menos do que 1.441 quartos. Isso mesmo. O palácio tem uma arquitetura barroca impressionante e conta também com um jardim com mais de 160 hectares, que inclusive é patrimônio mundial pela Unesco. Estando em Viena, não deixe de passear pelos seus jardins, pelos seus parques, são maravilhosos. E também não deixe de visitar o palácio, mais um palácio, o Palácio de Hofburg e também a Ópera Estatal de Viena. Além disso, a gente tem uma catedral muito importante por lá, que vale muito a pena a gente visitar, que é a Catedral de Santo Estevão. A Catedral é um dos marcos mais conhecidos da cidade, inclusive porque se pode ver a Catedral de muitos lugares diferentes da cidade, já que a sua torre principal tem 136 metros. É muito comum na Europa que as catedrais demorem bastante pra serem construídas. Por exemplo, essa Catedral de Viena demorou 500 anos pra ser construída, e isso causa, nas catedrais, na construção, uma mistura de estilos arquitetônicos, né? Porque em 500 anos muitos estilos arquitetônicos se passaram. E é por isso que isso também acontece na Catedral de Santo Estevão, e ali a gente tem uma mistura de vários estilos arquitetônicos diferentes. Em Viena também, é claro, você não pode deixar de experimentar os tratos típicos, as coisas típicas que todo mundo acaba experimentando por lá, gostando ou não, mas geralmente as comidas de Viena são bem gostosas. Por exemplo, o Zaha Torter, Wiener Schnitzer e também o famoso Apelstrudel. Bora agora conhecer os Alpes austríacos e pra isso a gente chega na cidade de Innsbruck. Lá a gente vai visitar o famoso Telhado de Ouro, a Catedral de São Tiago, o Palácio Imperial e também o Museu de Arte Contemporânea. E claro, né? A gente tá nos Alpes, então a gente precisa aproveitar também pra fazer uma bela caminhada pelos Alpes, porque vale muito a pena é de tirar o fôlego. Quem gosta de esportes de inverno, por exemplo, esqui e snowboard, esse também é um lugar pra fazer esporte de inverno, afinal a gente tá falando de uma cidade cercada de montanhas. E também vale dizer que ali a gente tem a residência de inverno dos Habsburgos, o famoso Palácio de Ambras. E por último, vamos para uma outra região que é famosa pelas suas belezas naturais, Salzkammergut. Nessa região a gente pode visitar dois lagos muito famosos, o lago Wolfgangsee e o lago Hallstatt. O lago Hallstatt fica na cidade de Hallstatt, que também vale muito a pena ser visitado. Falando de Hallstatt, estamos falando também de um patrimônio mundial da Unesco, ou seja, realmente vale muito a pena. O que a gente faz nessa região? A gente vai passear de barco pelos lagos, a gente vai caminhar pelas montanhas, conhecer as aldeias maravilhosas que tem por lá. Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que você tenha curtido aí, saber um pouquinho mais sobre o que fazer na Áustria a turismo. É isso e até o próximo vídeo. Tchau! Se você gostou desse conteúdo, não se esquece de se inscrever, dar o like e ativar o sininho para receber notificações dos nossos novos vídeos. E além disso, não se esquece de conferir o Clube de Alemão. Ele é a solução perfeita para você que quer melhorar suas habilidades com a língua e alcançar a fluência. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!